E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratan Nascimento, e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta de backup que eu gosto muito e que eu utilizo para ajudar vocês aí em salvar as suas informações do dia a dia. Bora lá? Bom, eu já estou aqui com a minha área de trabalho, né? O programa que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, o Free File Sync. Vantagem desse programa é que ele tem versões para Windows, para Mac e para Linux. Ele é um programa open source, quer dizer, ele é de código aberto e ele é gratuito e de livre distribuição. Eu já estou com ele aberto aqui, eu uso ele porque além dele fazer essa troca de informações entre HDs diferentes, entre um HD e um pendrive, um HD e um HD externo, eu também posso fazer a troca de informações através de nuvem, de nuvem para nuvem ou de local para nuvem ou de nuvem para local, então eu consigo fazer aí essa troca de maneira tranquila aqui e automatizada, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, bom, eu já criei duas pastas, né? Eu tenho aqui a minha pasta e eu tenho a pasta backup. Eu vou procurar aqui primeiro, né? A minha pasta. Depois eu venho aqui e procuro a backup. Então eu estou com as duas pastas aqui. Venho aqui na minha pasta e vou criar um arquivo. Eu tenho várias formas de comparar isso daí, né? Por data e tamanho, por conteúdo e simplesmente por tamanho. Eu vou deixar aqui por data e tamanho. Vou pedir para comparar e ele vai me dizer, ó, tem um arquivo aqui e não tem aqui. E aqui ele está me falando qual é a função que ele vai executar, quer dizer, ele vai adicionar do lado de cá. É importante que a gente entenda um pouquinho esse processo aqui. Por quê? Porque eu posso ter esse backup dos dois lados, né? Eu posso levar coisas para o backup e trazer coisas do backup. Então nesse momento, o que ele está fazendo? Da minha pasta, ele está vendo que tem um arquivo que não tem na outra e ele está adicionando lá na outra. Então eu clico aqui no sincronizar. Ele vai falar que vai adicionar um. Adicionou. Notem que o arquivo já apareceu aqui. Se eu vier dentro do arquivo e escrever aqui algum texto e salvar, uma nova comparação ele já vai falar, né? No meu caso aqui, eu sempre crio um backup dos meus arquivos. Então tem um backup oculto aqui. Ele tem, então, esse arquivo alterado que está aqui e tem esse arquivo para adicionar. Notem que é diferente o ícone. É um ícone de atualização e um ícone de adição. Quando eu clico no sincronizar, ele faz o processo e encaminha os dois. Certo? Legal. Eu posso, então, fazer backup do meu HD local para um outro HD, para um pendrive ou para um HD externo ou para uma nuvem. Porém, esse processo não é automático do jeito que vocês viram aqui. Eu tive que clicar e gerar ali esse espaço. Isso feito, depois que eu configurei o meu backup, eu posso vir aqui na opção arquivo, salvar como tarefa em lote. Ele vai gerar um arquivo para mim do tipo ffsbat, que eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho. Vou fechar o Free File Sync e vou abrir um outro software que vem junto na hora que vocês instalam, que é o Realtime Sync. Esse Realtime Sync faz o processo automatizado. Então, eu criei o processo no Free File Sync, gerei um arquivo do que tem que ser feito, venho aqui, abrir, escolho o meu arquivo batch aqui, e ele já faz a configuração para mim. Está vendo? Eu vou diminuir aqui para 5 segundos. Vou dar um Iniciar e ele vai aqui para a barrinha e fica aguardando. De 5 em 5 segundos ele faz uma verificação. Caso ele encontre alguma coisa, ele já vai ir executando essa atualização. Eu vou criar então aqui um novo arquivo, qualquer, e vou aguardar aí 5 segundos. Pronto, automaticamente o outro arquivo já veio para cá. Isso poderia acontecer se fosse de um HD interno para um externo, de um HD interno para um pendrive, de um HD interno para uma nuvem ou de uma nuvem para um HD. Tanto faz. Então, eu poderia utilizar esse processo aí, independente da forma com que eu utilizo, que eu faço backup ou que eu trabalho com os meus arquivos. Beleza? Eu também uso o Dropbox e o Mega, mas isso é uma conversa aí para um outro vídeo. Beleza, pessoas, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Tentei ser o mais rápido possível, mas como é uma execução de software, a gente precisa de alguns passos básicos. Se você gostou, se fez sentido para você esse tipo de vídeo, comenta aí para mim, deixa aí o seu like para eu saber que você gostou. Se você tem mais alguma dúvida, manda para a gente aí que eu vou tentar suprir a sua dúvida ou fazer novos vídeos nesse mesmo formato. Beleza? Vejo vocês num próximo vídeo. Até mais e tchau! 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 Tchau!